Bom dia, agora a tia Bruna, a tia Lidiane, estamos com a natureza e a sociedade. E na natureza e sociedade, as tias vão trabalhar família e noite e dia. Para começar, a tia vai falar sobre a família. Como é importante ter família, né, tia Lidiane? Isso mesmo. E a tia vai dar o exemplo das famílias através de uma história. Para começar a nossa história sobre a família, vamos cantar a música que a tia ama. Lá na montanha tem uma casinha toda enfeitadinha, cheia de florzinha. Lá na montanha, em cima da casinha, tem uma bonequinha que gosta de historinha. Quem quiser ouvir o que agora eu vou contar, suba na montanha e fique quieto assim. Vamos contar a história. A história que a tia vai contar é sobre a família do mundinho, de Ingrid, Bellini e Hausen. Vamos lá? A família do mundinho tinha vários jeitos, né? De todos os tipos. Olha só as casinhas do mundinho, como era legal. Pois é, nossas casas também são bem diferentes. Nada é igual, né? Vamos lá, existia na família do mundinho, famílias grandes. Olha só como era grande. Do mundinho também, tinha famílias pequenas, vendo? E também tinha famílias de diferentes pessoas. Nada era igual, só que eles se amavam, né? Tia Lidiane, eles se respeitavam e gostavam um do outro. Mesmo com as suas diferenças, cada um gostava de uma coisa. Também, na família do mundinho. Ah, como eles se amavam, se divertiam também. Não é, Tia Lidiane? Na família do mundinho. Oh, mundinho legal. Que coisa legal é ter essa família do mundinho. Na família do mundinho, tinha mamães esperando um bebê. E como eles estavam felizes. Mas também, tinha família que nesse momento estava triste. Porque perderam uma pessoa querida, que eles amavam muito. E que só vai ficar as lembranças agora. Mas, na família do mundinho, tinha pessoas que gostavam de adotar animais. E também, tinha pessoas que dividiam as tarefas. Olha só, que família legal. E por isso que eles dividiam as tarefas, Tia Lidiane. Eles viajavam tudo junto. Hum, 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 hum. De tão legal que era. Legal. Ah, é, Tia. Que como é interessante chegar na família do mundinho. Vendo, gente, como é legal você ter família. Então, Tia Bruna mostrou o quê? Várias famílias através da história. E também, Tia, existe famílias que moram onde? No campo, plantam, não é? Isso. Para comer. E os animais. Igual, Tia, deixou ali o gato de bodas, não é? Isso mesmo. E tem famílias que moram na cidade que tem um outro ritmo de vida. Passam o dia trabalhando, mas todos se amam, se respeitam, não é? Agora, Tia Lidiane vai falar sobre outra coisa. Vamos ouvir a Tia Lidiane? Hoje, nós vamos falar sobre dia e noite. Vamos falar o que nós fazemos durante o dia, Tia Bruna? A gente vai à escola. A gente toma banho. Esclama os dentes. Toma café. Muito bem. Fazemos várias coisas durante o dia, né, Tia Bruna? Como a Tia Bruna já trabalha com isso. Durante o dia, aparece quem? O sol. O sol. Então, a gente faz várias coisas durante o dia. Quando tem o quê? Sol. Já a noite, onde aparece o quê? A lua e as estrelas. Nesse momento, Tia Bruna, as famílias, as crianças, né, estão todas se preparando para o quê? Dormir. Dormir. Chão, tula banho, os copos de dentinho e também vai dormir. É o que nós falamos, né, durante a noite, né? A gente dorme e a gente reza também. Agora, Tia Lidiane está mostrando essa imagem na noite, né, Tia? Onde tem várias estrelinhas. Durante o dia, Tia Bruna, quando tem sol, a gente não consegue ver as estrelinhas, né? Só consegue ver as estrelinhas durante o quê? A noite. Olha aqui. Durante a noite. E o dia aparece o quê, Tia? O dia aparece o sol. Olha aquela imagem de hoje. Olha aqui o sol. É um momento que a gente, quem gosta, né, de ir passear, ir à praia, olha aqui, ó. Tem um sol maravilhoso. Agora nós vamos cantar com vocês uma musiquinha. Vamos lá, pastinhas? Estrelinha. Klein trucks Estrelinha brilha, estrelinha, quero ver, você brilhar, faz de conta que essa linha, O mar, só pra ti, irei brilhar, 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 e se brilhar, 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 lá no céu, alegre. Essa foi a nossa musiquinha do brilhar, brilhar, e se lembra de quando a gente tá aqui no colégio, né, que a gente, na hora do relaxamento, a gente pede para as crianças deitar e a gente canta essa musiquinha, né, para eles se relaxarem. Pois é, Tia Lidiane, eu espero que vocês tenham gostado das nossas dicas sobre família e dia e noite. Beijos! Até a próxima! Tia Lidiane